E aí pessoal, tudo bem? Gunnar Correia aqui do Satellasoft e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer algumas animações básicas de movimento e rotação aqui dentro do Blender, ok? Isso aqui é um recurso muito simples, tá? Então se você já sabe, já tem essa noção, pode ignorar o vídeo e conhecer outros vídeos aqui do canal, tá? Mas se você não sabe, então vem comigo, ok? Essa aqui como você já sabe é a tela padrão do Blender, ok? Sempre que abrimos a ferramenta essa tela é carregada, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou apertar Shift A, vou colocar um Plane, tá? Vou jogar ele aqui embaixo, nesse gizmo aqui que representa o eixo Z, tá? Aqui no cutinho a gente consegue ver isso. Aqui tá ótimo, né? Visão de 1, 5, a gente consegue posicionar melhor isso daqui. Pois bem, eu vou fazer alguns cortes aqui na minha malha, tá? Então pra isso, Tab, modo de edição, ou vem aqui, tá? E mudo pro modo de edição, certifique-se disso. Aperto Ctrl R, vai marcar uma linha, tá? Então pra cada lado que eu passar meu mouse, vai mostrar uma linha pegando toda essa parte, tá? Todas as extremidades dela. Rolo o scroll do mouse, a gente vai ter várias linhas, né? Então deixa eu ver aqui, ó. Um, já tem na primeira rolagem, segunda rolagem, terceira rolagem, quarta rolagem, quinta rolagem, sexta rolagem, ok? Duplo clique. Então aqui, já veio a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, ok? Então já temos esses recortes. O que eu vou fazer, ó? Eu vou, basicamente, criar um caminho. Como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou selecionar tudo isso daqui, apertei B aqui, vocês podem ver aqui do lado. Isso daqui também eu vou selecionar, eu vou selecionar isso daqui. Deixa eu ver, esses daqui eu seleciono. Esse daqui também. Então eu tenho isso daqui, certo? Visão de 1 aqui, e de extrusão. Vou puxar aqui em cima, certo? Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu mudar aqui a origem individual. É, não vai ficar legal. Então volta lá pro Median Point. GZ, ok? Pois bem, então aqui a gente tem o nosso caminho, digamos assim, certo? Eu vou deletar esse cubo e vou colocar esse Mucky. Shift A, Mesh Mucky, a Suzane, ok? Então ela se chama de Suzane. E é a partir dela que eu vou criar a minha animação. Então aqui, Ry menos 90, não ficou legal. R, Z, 90. Na verdade não era Ry, era R, Z, ok? Eu jogo a Suzane pra cá, vejo se ela entra certinho nesse corredorzinho aqui nosso, tá? Se não eu aperto o S e faço o escalonamento. Então basicamente ela vai percorrer esse caminho todinho aqui, tá? Vou apertar D aqui, ó. Ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá bom? Ela sai daqui e chega ali, tá bom? N, eu posso deletar esse... Acho que chama Green Pencil, ó. G.L. Pencil, ó. Enfim. Eu vou apertar o Ctrl S, vou lá no meu Desktop, chamar de animação. Vou salvar o projeto ali dentro. Caso o Blender trave, eu não perco o projeto e não complique a nossa aula. Pois bem, aqui embaixo tem a Timeline, certo? Então a Suzane já está no ponto inicial de posição e rotação. Então aqui no primeiro quadro, olha, aqui embaixo eu mostro os quadros. No primeiro quadro eu jogo isso daqui pra cá. Venho aqui em cima, aperto I. Eu vou clicar aqui, ó. Lock Rock Scale, tá? Agora aqui eu jogo em 10, tá? Posso rolar o scroll aqui pra ver melhor. Vou jogar isso daqui pra cá, tá bom? E de novo, Lock Scale. Então aqui, ó. Vamos testar. Foi rápido, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no Dope Shit. Rolar o scroll aqui. Pulse aqui pra trás. Seleciono com o botão direito. G. Vou jogar aqui em 40, ó. Vamos testar agora. É. Perfeito, né? Assim. Pelo menos pra mim. Então 40 quadros aqui. Eu vou jogar isso daqui. Opa. Divisão de 7 aqui. Ficar mais fácil. RZ90, tá? Eu jogo isso daqui pra cá. Rotacionei e joguei a Suzane pra cá. Y de novo. Aí eu venho aqui no 80, tá? A gente tem que ir encaixando. Não tem como a gente ter um valor preciso disso daqui. RZ90. Eu falei Y, mas não é Y. É Z, tá, galera? Eixo Z. 80, 100, 120 aqui. 110, por aí. Então a gente joga isso daqui pra cá. Opa. Tá? A gente joga a Suzane pra cá. Já posso até dar uma rotacionada aqui pra ela chegar já certinho ali. Tá? Joga isso daqui pra cá. Rotaciona a minha Suzane aqui. Tá? E de novo jogo aqui pra cá. Não vou ficar perdendo muito tempo posicionando os quadros certinho, tá? É só um exemplo pra vocês verem. Então aqui, ó. RZ, tá? Quero que ela chegue aqui já toda orientada. E aqui, por último, tá? Ela só vem até aqui, ó. Ok? Y, lock, rock, scale. Já vou explicar o porquê, tá? E aqui, RZ, 90, RZ, 90. Pode dar 180. Mas aqui ela sobe agora, olha. Tá? Então Z aqui. Deixa eu... Opa. Ctrl S aqui. Aqui acabou minha animação. Então aqui eu aperto a tecla... Opa. Tecla E. Joga aqui no começo e vamos dar play, tá? Deixa eu colocar a câmera aqui pra gente ver isso aqui melhor. Então tá aí a nossa animação. Algo bem simples, né? E pra gente editar isso daqui, por exemplo, você olha e fala... Ah, ficou pequeno esse tempo aqui. Ou aqui ela foi muito rápido. A gente usa o Dope Sheet, ok? Então você localiza ali qual quadro que é. No caso, entre esse e esse. Botou o direito aqui em cima, seleciono ele. Seleciono esse outro aqui, ó. Vou selecionando os da frente, tá? Isso tem que fazer porque ele não sabe até quando a gente quer. Então eu aperto o G aqui, ó. E puxo pro lado, tá ok? Então eu vou jogar mais ou menos aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa. Olha lá. A gente consegue... Olha, ficou bem devagarzinho, ó. Ótimo. Perfeito. Era isso mesmo. Então, galera, é isso aí a aula. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, vocês deixem nos comentários. E até a próxima aula.